Música E aí brothers, tudo bem? Eu sou o Zaru trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, eu estou reagindo ao canal chamado Edimalek Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo E aí galera, bora lá que o vídeo tá muito top Porque tá calor aqui, vô Ô bichita, tá quente, vô E olha que eu moro em Salvador, vim Salvador tá quente E aí tá fazendo aí na mínima, na média de uns 30 graus, 31, por aí uns 32 Porque tá quente, vim Mas, ó Bora pro vídeo Vai Vai Calor da desgraça Meu amigo, que calor é esse? Eu não sei o que que tá acontecendo com a camada de Antônio Eu tô doente, um lado Respira, outro Eu tô tomando muita água porque eu tô gripado E aí aliado esse calor do cão aqui E também toda vez que você pergunta pra alguém Pô, tô gripado, tô doente A pessoa faz sério, beber muita água Digo, eu vou virar um caminhão pipa Porque você sabe que eu vou beber Eu tô pra fazer igual aqueles maratonistas Não, e as piadas que eu tenho que aguentar ainda O calor do cão aqui em São Paulo Digo, eu tô com sede A pessoa, conta outra Não isso, tu tá com sede Porra, tu tá acostumado com isso Tu é do Piauí Conta outra Eu digo, sim meu filho Eu sou do Piauí Eu não sou um camelo Nem o camelo gosta, meu amigo De calor É porque ele não fala No dia que o camelo começar a falar A primeira frase que ele fala faz Me leva pra Europa Eu nasci no calor? Sim Eu tenho o costume de frio? Não Vinte e dois graus Já tô ao redor de uma fogueira assando na chimelo? Sim Mas não quer dizer que eu gosto de calor, cara No calor, ninguém fica de boa, cara Cara, eu tô morando em São Paulo Tem dois anos Aí a primeira vez que eu sinto O calor do carai desse aqui, viu? A única coisa que eu tenho raiva no calor É que tudo que o cara faz no calor É com raiva Tá gostando de atenção? O cara fala assim Ei, mano, bota tomar um sorvete Bora, mano, essa é desgraça O cara vai tocar um piano Ah, não Tá quente mesmo aqui, viu? Rapaz, tu ganhou na Mega Sena Mas ele vinha deixar aqui em casa e tudo bem Ué, porra da lotérica no sol desse Ué, porra, meu Eu sofri de formação pra você na rua Se você tiver no frio é outra coisa Você sabe onde fica a rua das Oliveira? Sim Claro, 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 meu caro amigo Claro, claro Ficaria honrado em acompanhar-te Mas infelizmente terei que buscar meus filhos nas escolas Felizmente Felizmente, não Felizmente, né Feliz é aquele que tem crianças Que tem filhos Agora no calor, sol quente, torrando Você pode saber onde a rua você não diz Você sabe me dizer onde é que é a rua das Oliveira? Pô, rapaz, não moro aqui não Pego, cheguei agora, ó Cheguei agora aqui, nem conheço não Vinte anos que ele mora ali na rua No frio, né O menino pedindo um negócio Babãe, compra um sorvete pra mim Claro que compra, Jared Mas só depois que você começou as Almangdas com o seu Chris Kellogg's Tá bom? Aí, meu Deus, esses vinhos vão no trabalho, não avisa a gente, cara Jared O sorvete que você quer é de chocorango ou de mucolage? Jared Olha se você não responder, eu vou comprar dos dois, hein No calor? É, mãe, me dá um sorvente Peraí, cara, já É sorvete, hora dessa Vai chegar aqui e tá de refeito já Quer tomar suco? Eu acho que filho no calor não é bom Eu acho que no calor é bom ter sobrinho, entendeu? Quer que você brinca um pouquinho Começou a ficar preguiça aqui, ó No pessoal Já entrega de volta Eu gosto é do nordestino reclamando de calor, viu? Porque quando o nordestino vem reclamar de calor É porque tá quente, viu? É como a galera de São Paulo Que a pessoa sai no sol Fala, carai Que você vai botar uma bermuda Uma regata, pode ir para É com raiva mesmo, meu Ave Maria, meu amigo Eu fui cagar, meu pão Açaí era fogo Parecia a boca do Charizard Quente, viu, Major Agora também quando faz frio Eu vou lhe dizer, viu? Tu é doido No primeiro dia que eu cheguei em São Paulo Tava tão frio Tão frio Que eu fui dar um bom dia Eu falei Leringoto Agora quer achar um lugar mais quente Do que você tá achando quente É entrar dentro de um carro Que tá estacionado em São Paulo Eu que diga Você abre a porta do carro Parece que tá entrando em Teresinha Não passa a meia hora fazendo assim Tá aqui assim mesmo? É assim mesmo? Liga o carro, o carro faz Liga o ar condicionado, o ar condicionado É assim mesmo? Você liga o rádio, tá tocando Lady Gaga Abaixa os vidro, não aguento mais Calando, Satanããããããããããããããããããããããããããããããããaaaa é muita coisa é sério galera, tá muita coisa aqui tá quente meu deus então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou já deixa aquele like maroto pra ajudar o meu canal sejam muito bem vindos se inscreva, ative o sininho pra receber eita, pronto, quase me falava cair agora meu deus, meu coração foi a mim é isso ah galera, quem quiser compartilhar meu canal p*** eu compartilho nós já estamos chegando aos 200 inscritos ai, é nóis, tamo junto, valeu falôs tchau tchau tchau